Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Tiroteio em comunidade carioca termina com dois meninos mortos. Governo do Rio libera salários atrasados e funcionários de hospitais voltam ao trabalho. Papa Francisco celebra a Missa do Galo e condena exageros. Nossos repórteres mostram o espírito de Natal em Mariana, mesmo depois da tragédia da barragem. E os papais noéis inusitados mundo afora. É já já!